LATINO RECORD Tô lembido no biva, ma paiana fuma ue Tô bem banzelado, oh shit, oh shit Pego no bike e encontro uma mensagem do mui Digo no velho e na velha, me esperem porque eu tô a ver Mas o corpo não tá obedecendo Tô fumado, vem fumado, tô fumado, vem fumado, vem fumado, tô fumado, corpo não tá obedecendo Tô fumado, vem fumado, tô fumado, vem fumado, vem fumado, vem fumado, tô fumado, corpo não tá obedecendo Tô fumado, no banzelo, quase que lutei como ovelho Foram chamar o tio mais velho Sou pra tentar me dar conselho Sou com um gajo, mora as aranjas Já tava livre, tipo o coelho Eu tava velho, com um boi de carga Tava a se sentir big nele Eu que já sou bem atrofiado Coca-Cola pra ficar leguado Se é mais velho, eu não se mexo muito Senão vai só acabar bem magoado Assustou, deu dois passos pra trás Tava a me chamar de Satanás Satanás, Satanás Pensa o que ele faz Sou lembido no biva Me apanhando a fumar weed Tô bem banzelado Oh shit, oh shit Pego no bike e encontro Uma mensagem do mui Digo no velho e na velha Me esperem porque eu tô a vi Mas o corpo não tá obedecido Vem fumar, vem fumar Vem fumar, vem fumar Vem fumar, vem fumar Vem fumar, vem fumar Corpo não tá obedecido Vem fumar, vem fumar Vem fumar, vem fumar Vem fumar, vem fumar Vem fumar, vem fumar Corpo não tá obedecido Tô fumado Bem mocado Trago nessa boda Devem ter filmado Filma, baby Já me publicam no estado Costas tão pesadas E me sinto cansado Tô no carro enquanto fumo Brinca com o cérebro Tem muito o Wiza Se fingir da amiga Sou pra serem bro Me leva a sério, bro Tenho cuidado Senão te dou com bloco Vais pensar com o bumbo Com o feitiço do papá Que tô com o gado Muita luz na cara Já tá me irritar Vou tirar o pintinho E te quitar Baby, já me deu uma semana De bobo Tras semana Demi nem tá confirmado Já vem mocado Confundo o Edgar Domingos com o sábado Mera Ingon Black Tirei o toque do cagado Já não tinha dinheiro Roubamos tudo no mamado Então caga do Porque eu já disse que eu Tô lembido no biva Não apanhando a fumar Tô bem banzelado Oh shit, oh shit Pego no bica Encontro uma mensagem do Mui Digo no velho e na velha Me esperem porque eu tô a ver Mas o corpo não tá a obedecer Tô fumado Bem fumado Tô fumado Bem fumado Tô fumado Bem fumado Tô fumado Corpo não tá a obedecer Tô fumado Bem fumado Tô fumado Bem fumado Tô fumado Bem fumado Tô fumado Corpo não tá a obedecer Vem cá, vem agora se estou subindo aqui, não me pergunta nada, camarada, vem aqui agora, urgente, pá, tá brincando, ok, tá não quer brincar com a Simeone, pá, vem agora, carambas, pá.